Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, seja bem-vindo mais uma vez ao MP3, sou eu, Lucas, aqui a gente tá num quadro Conhecendo o Pastor e aqui comigo tá, como sempre, a Thalita, tudo bom galera? Muito bom tá aqui de novo e do meu ladinho está... O Justino, é um prazer estar com vocês mais uma vez nessa mesa, com um convidado mais do que especial, ele que é, vou ler aqui porque colar faz bem, ele que é graduado em História, Teologia e Filosofia e principalmente, bom, principalmente pra mim, ele é diretor da escola que eu tô estudando, ele é diretor da Escola Teológica de Sua Doutrina, então cuidado com o que você fala aqui, não posso fazer feio, acabei de falar que colar faz bem, né? É, nossa, já começou bem pra caramba. Estamos, é claro, falando do nosso querido Reverendo Nilson Júnior. Uh! Um abraço aí a todos, obrigado o convite, um abraço, muito obrigado mesmo, prazer estar aqui com vocês, viu? Prazer é todo nosso, Pastor. É mesmo, é mesmo. E a dificuldade toda sua. Brincadeira, brincadeira. Bem-vindo, viu, Pastor. Eu que agradeço, valeu. É, pode começar. Não, não. Eu ia falar, e pra começar, Pastor, vamos falar um pouco mais de você. O Justino introduziu você muito bem, claro, mas a gente quer saber mais um pouco, né? Além de ser flamenguista, além dos hobbies que gostam, né? Infelizmente. Mas fala um pouco dessa família. Vamos lá, então. Eu sou, meu nome é Nilson Ribeiro Lujúnior, tenho 46 anos. Sou casado com a Fernanda, né? Minha amada esposa. E sou pai da Valentina, minha grande figurinha. Sou mineiro, né? Tô aqui em São Paulo. Vim pra São Paulo em 2011. Vim pra estudar, né? Fazer teologia. Então, até então, só ficava lá em Minas. Minha cidade é Itajubá, fica no sul de Minas. Baita de uma cidade legal. Baita no sentido, não do tamanho, né? São 100 mil habitantes, mas cidade muito gostosa. Meu pai é o Nilson. Minha mãe é Ni. Eles já estão na Glória. Tem duas irmãs, Cláudio e Camila. Sou flamenguista, como você disse, né? Gosto muito. É a maior rival, né? Gosto muito, mas falando disso, né? Eu sempre gostei muito de esporte em geral. Não pratico, como o meu físico deixa bem claro. Mas de futebol gosto muito. Não acho que é só uma questão de pão em circo. Acho que é um discurso super chato. Acho uma arte muito bonita. Gosto muito de música, muito de música. Embora não, né? Canto mais ou menos, toco violão mais ou menos, toco bateria mais ou menos, mas gosto muito de música. Gosto muito de ler, né? Apesar de ser burrinho, mas gosto muito de ler. Ai, pastor. A modéstia. A modéstia. Ele é muito modesto também, né? Não, não. É falsa modéstia. É que na presença de você a gente fica um pouco nervoso, mas o senhor é burrinho, pastor. Gente, é só voltar no episódio das Clínicas de Daniel da semana passada que vocês vão ver que não é verdade. Vai sair antes mesmo? É porque é... Vai sair antes. Eu tô perdido na escala aí. Vai sair, é. A gente tá gravando. Confira, confira. Vai sair, mas é... Pastor, você tá participando do nosso quadro Conhecendo o Pastor, né? E a ideia é que a gente sempre tenha uma conversa muito próxima de conhecer você, porque a gente sabe que você é muito inteligente, a gente sabe que você... Você falou que é burrinho. Isso aí já. Irmão, se você é burrinho, eu não sei o que eu sou. Não, eu não tenho chance. Mas eu quero... Eu sempre vou começar com essa pergunta e eu acho que é uma pergunta muito... Eu acho que é boa. Eu acho que é boa. E essas aí são complicadas, hein? Vamos lá. Eu quero saber... Ela não tá no roteiro, tá aí pra ser surpresa mesmo. Qual que é a... A vez que você apanhou da sua mãe que você mais lembra, assim? O que você fez pra fazer... Da mãe do pai, né? Da mãe do pai. Tem uma coisa interessante, cada família tem sua história, mas o meu pai era um homem assim um pouco mais quieto, mais andeiro. E nessa questão de disciplina, assim, eu acho que ele deve ter batido, sei lá, duas, três vezes. Então ele batia muito pouco, mas quando batia era quase inesquecível, né? Perfeito. Memorável. Tanto é que eu lembro dele falando comigo que teve uma vez, quando eu era, sei lá, tinha meus dez anos, eu acho, que ele bateu de um jeito que ele sentia um peso na consciência até hoje. Eu não lembro, né? Mas o meu pai era assim, não ficava tão nervoso, mas quando ficava aí... Agora a minha mãe, assim, batia direto, então não tem nenhum negócio de limpar. Não tem nenhuma simula. É igual a de limpar. Então era, sabe? Se pegasse o chinelo e aonde que acertasse, tava... Ela não era nada de exagerada, né? Sim. E deixando bem claro, né? Não, assim, obviamente, eu deveria ter apanhado... Hoje eu vejo isso, não na hora, não naquela época, mas eu deveria ter apanhado muito mais, eu merecia muito mais. Mas a minha mãe era, né? Se eu saísse um pouco da linha e, de repente, respondesse de maneira errada, né? Ela batia um pouco mais de... Até porque ela ficava mais com a gente, né? Meu pai, a história eu acho que de muita gente, ficava boa parte do tempo trabalhando, né? Saia bem cedo, voltava tarde e quem ficava mais em casa com a gente, obviamente, minha mãe. Então a gente aprontava mais e apanhava mais dela. E se era muito traquinas, como é que era a dinâmica do celular, assim? Vocês sempre foram craquinas. Gente... Não comprou essa gíria? Não, desculpa. Não, isso daí é uma maneira de falar bagunceiro de gente chique, né? Gente chique. Desculpa. A bolacha é chique. Continua. Tô brincando, mas é... É difícil, assim... A bateria me pega, me quebra. Eu sempre gostei de estar junto com meus colegas, né? Ou brincando de algumas brincadeiras que a gente tinha na época, algumas violentas, inclusive, mas ela sempre... Pé e mal. Ok. Homem. Dragon Ball Z, essas coisas. Não, na minha época não, né? Era outras coisas bem mais pesadas e sempre jogando futebol, né? Jogando futebol ou então andando muito de bicicleta, pique-esconde-esconde. Tinha umas outras coisas aqui que não dá pra falar, mas coisas assim que tinham... Essa coisa de brincadeira de menino, brincadeira de menino de rua, né? E eu acho assim que perto da minha mãe, eu lidava com essa coisa de querer parecer mais certinho e eu tinha uma fama com as mães dos meus amigos, que eu era um cara assim mais... Ó, o Júlio é um cara confiável, não sei o quê. Ah, o senhor era o amigo que as mães não se importavam. Exato. É, por escrito, já fui suspenso por dias, enfim. Mas eu nunca fui um cara assim tão violento. Mas tinha lá minhas brigas. Jogar futebol implica, né? Necessariamente, não necessariamente, mas muitas vezes acontece de você por ser um esporte de contato. Uhum. Enfim, eu acho que eu fiz bagunça ali na média, sabe? Na média. E aí teve uma época, né? Às vezes até no podcast do Vinícius lá eu falei, né? Ali, vocês nem eram nascidos, né? 92, 93. Por gostar muito de música, normalmente eu gosto de rock. Ah, legal. Gosto de vários estilos, né? Rock é um dos deles. Mas ali eu tive uma fase de rebeldia, né? Quando eu estudava no Senai, 92, 93. Muitas das minhas rebeldias meus pais não ficaram sabendo, nem minhas irmãs. Mas ali foi uma época um pouco mais complicada, assim, pra mim. Foi uma época ali do grunge, nirvana, aquela coisa louca toda. Então eu meio que dei uma despirocada, né? Meio descabeçada, assim. Um pouco coisa da idade também, né? É. E tem esse discurso da idade, né? Mas hoje a gente sabe, né? Pecado. Pecado de desfeito. E como que foi sua conversão nesse contexto, assim? Imagino que isso foi antes do tempo da graça, por assim dizer. É, pode ser sim, sim, né? Eu sempre fui educado indo na igreja. Mesmo nessa época, de alguma forma, a lembrança que eu tenho é que sempre tinha uma Bíblia no meu quarto. Eu sempre, de alguma forma, lia salmos, né? Que legal. Pelo menos salmos, porque tem essa coisa, né? Do pecado, a luta contra o pecado, pedido de ajuda, né? Sonda, meu Deus, enfim. Então sempre salmos eu lia. E eu sentia uma rebeldia, uma raiva muito grande que eu nunca soube explicar. Certo. Né? Eu não era uma pessoa, como eu disse, violenta, mas internamente eu descontava na música. Na música ou no futebol, alguma coisa assim. E eu acho que era 1998, 99, mais ou menos nessa época, eu comecei... Eu ia na igreja, não me misturava muito com aquela gentalha da UMP. Mas eu lembro que um dia eu fui na igreja, fui na escola dominical, e o pastor que estava lá, o jeito que ele explicava as coisas, eu estava começando a entender, e eu achava interessante. Que legal. E ao mesmo tempo, eu lembro até hoje, o Niltinho, né? Eu acho que ele deve estar lá no Paraná, Niltinho, amigão, irmão meu, ele me convidou ó, vamos lá para a sala da UMP, eu nunca tinha ido, né? Certo. Como eu disse, não misturava com essa turma. E nesse dia eu fui. Aí, desse dia, eu nunca mais deixei de ir, né? E aí eu creio que a conversão se deu nesse contexto. Nesse período. Eu lembro que um dia era um dia de ceia do Senhor, e a pregação do pastor, e as palavras dele introdutórias na ceia, eu não tinha feito a pública profissão de fé. Já era batizado na infância, mas eu fiz pública profissão de fé. E aquele dia, eu quis participar. Aí eu cheguei na mulher do pastor, na Marli, o pastor é o pastor Cleverson, e falei, Marli, eu posso participar? Ela falou, você já fez a pública profissão de fé? Eu falei, ainda não. Ela falou de uma maneira muito graciosa, né? Muito clara, mas muito graciosa. Então, espera um pouquinho. Vamos conversar sobre isso e espera um pouquinho. Aí, dali, eu fiz a classe de escola dominical, para preparar para ser membro da igreja. Publiquei a minha fé. E aí, a conversão foi nesse contexto ali, por volta de 98, 99. Quantos anos você tinha? Rapaz, eu devia ter 21. Mais ou menos, mais ou menos nessa época. Mais ou menos nessa época. E como foi a sua experiência para entrar num seminário? Aí, estava na igreja, comecei, claro, infelizmente, errava com as minhas irmãs, errava com os meus pais, tinha lá as lutas, né? Enfim, mas eu tinha a convicção de que Jesus Cristo era meu salvador, meu senhor. E as crises aumentavam, porque agora eu via mais defeitos em mim. Ao mesmo tempo, orava com mais fervor, enfim. Mas com todos os desafios de um jovem, cheio de falhas. Eu sempre tive um certo gosto por leitura, sempre gostei. Primeiro com história em quadrinhos, desde criança. A única lembrança, provavelmente, ou uma das únicas lembranças que eu tenho da minha avó materna, a avó Rosália, é que ela foi a primeira pessoa, até onde a minha memória vai, que me deu a primeira revista do Capitão América. Que legal. Ai, que legal. Lembra a edição? Que edição foi? Poxa, e não é à toa, né? Porque até hoje, pra mim, ele é o ápice do herói, enfim. Que legal. Então, ali eu comecei a ler muita história em quadrinhos, a Marvel, né? E depois fui pra placar, porque eu comecei a gostar muito de futebol, então fui ler placar. Então, na escola, eu queria ser o cara que mais entendia de futebol. Comenta a questão. Então, era insuportavelmente chato nessa coisa de defender o Flamengo, essa coisa toda. E de saber, né? Mostrar quem entende futebol, essas coisas todas. Sempre gostei de ler. Então, quando começou o meu interesse por entender mais de teologia, eu ia terça-feira, interior é assim, terça-feira, reunião de oração, quinta-feira, estudo bíblico, sábado, reunião dela, que vocês têm da UMP, e domingo, culto. E eu ia, normalmente direto. Começou o meu interesse por teologia, então eu ia ter que ler. Aí montaram lá em Itajubá o tal do IEP, Instituto de Ensino Presteirante de Itajubá. Eu me matriculei. Que legal. E ali a coisa foi crescendo, crescendo, só que eu não tinha nenhum tipo de... Nunca pensei em ser pastor até então. Quando eu fui fazer faculdade, eu não sabia o que eu ia fazer. A primeira que eu ia fazer era Educação Física. Só que acabou que não rolou por outras questões. Aí depois eu fiz um pouco do IEP e depois falei, agora eu quero fazer uma faculdade. O que eu vou fazer? Eu quero fazer uma coisa que tenha leitura. lá na minha terra, né? Uma cidade universitária, mas o que eu achava que tinha a ver comigo era História e Letras. Legal. Letras, né? Letras é o melhor curso de vida. E aí, só que tem um detalhe que é super, talvez vocês vão editar agora. Qual vai ser o critério que eu vou utilizar para escolher um e outro? História tinha muita gente malucona. Tinha? Até hoje. E em letras, em letras, a maioria esmagadora era tudo menina. Eu era muito tímido. Ah, verdade. Quando o professor pedir para eu fazer uma leitura, eu vou ficar vermelho, aquela coisa toda. Então, eu acho que eu vou para a turma dos malucos. Eu fiz História. Sensacional. Não vamos editar. Não vamos editar. Fiz História, fiz o primeiro ano. Aí, por questões de administração errada de dinheiro, eu acabei não conseguindo pagar. Eu parei. Aí, eu fiz um curso ali na minha cidade de Teologia. Que legal. Só que eu queria realmente terminar a História. Voltei para o curso, terminei. Aí, a minha cabeça já estava mudada, porque a dissertação, não, a monografia que eu defendi ali em História, já falava sobre Calvino, Max Weber. E ali, eu já estava sendo professor de escola dominical dos jovens. Nossa. Até que um dia... Ou seja, não queria se misturar com a MP, né? Acabei ficando com a turma lá. Só que no podcast da MP. Olha só, tá aí. E aí, eu lembro que a igreja ali de... A igreja presidora do bairro Varginha, a igreja mãe, ela tinha um trabalho aos sábados, não todos os sábados, né? Porque existia um revezamento. Num centro de recuperação de vidas, para pessoas que têm dificuldade com bebida, enfim. O Serevi. E um dia, me chamaram para pregar. Claro que eu tremei na base, a princípio eu não queria ir, aquela coisa toda, mas acabei indo. E na primeira vez que eu compartilhei pregando a palavra de Deus ali, aí eu senti um senso assim de utilidade que eu nunca tinha sentido na vida. Aí eu conversei com um pastor e ele falou, ó, vamos caminhar junto. Vamos orar e caminhar junto. E vamos ver se esse desejo continua ou não. Aí teve um pastor que falou, ó, vamos até para o, né, já ir para um, não para um seminário, mas ali em patrocínio tem o Ibel. Mas aí eu queria terminar primeiro a faculdade, né? Aí depois entrou um outro pastor, saiu o pastor Cleverson, das pessoas mais importantes, né? Que eu conheci. Depois veio o Reverendo Elmir. E eu continuei a fazer esses trabalhos. Um dia eu cheguei nele e falei, Reverendo, aquele desejo, né, de de repente gastar minha vida estudando a palavra, ele não diminuiu. Ele continuou e aumentou. Isso eu falei para ele num domingo, porque eu tinha pregado de novo num sábado. Aí ele estava com lágrimas nos olhos assim, falou, ó, estava pensando justamente nisso. Então agora vamos decidir, né, vamos ver isso daí e tal. E aí eu fui para o seminário, vim para o seminário. Legal. Que legal. Você fez qual seminário, pastor? Fiz o JNC. JNC. Eu fiz ali porque, assim, Reverendo Elmir era formado em Campinas, né, que é um seminário também sério, enfim, e sempre tive pastores ou de Campinas ou do JNC. Mas a maioria dos pastores ali que eu tive contato no início, né, eram formados no JNC. A maioria da turma que eu li era do JNC. Então eu acabei vindo para cá. Legal. Muito bom. E, beleza, fez o seminário. Sou eu agora, né? É. Eu ia seguir. Não vou brigar, não, viu? Eu ia seguir. Eu ia seguir. É. Vai na paz. Eu estava tão entertida no que o pastor estava falando. Entertida. Essa é uma palavra que a minha mãe usava muito. É mesmo? Você fica muito entertido nesse jogo aí e tal. Sai do celular, menino. É. Na minha época eu não tinha celular, então... E, pastor, teve algum... Bom, com certeza teve vários desafios, né? Eu imagino na sua caminhada ministerial, desde ali do momento que o senhor tomou essa decisão até os dias de hoje, né? Qual foi o maior desafio, ou então pelo menos um top 3 aí, dessa sua caminhada no pastorado? Assim, tem alguns desafios, tem uns desafios internos, né? Que é a luta que você tem contra o pecado, né? Isso daí é constante e cada um tem os seus dramas e as suas lutas, enfim. No seminário, logo no primeiro ano, né? Claro que Deus cuidou de tudo, como sempre. Mas eu vim pra cá em 2011 e logo no primeiro ano a minha mãe faleceu, né? Eu nunca imaginava, né? Como criança, enfim, até quando jovem, eu nunca imaginava, né? Obviamente, perder minha mãe e saber como que seria continuar sem ela. Mas ali, assim, Deus cuidou absolutamente de tudo. Tudo, absolutamente tudo. Tudo sustentando, enfim. E... O senhor já era casado? Não, não é, não. Eu vim pro seminário solteiro, né? Eu vim pro seminário em 2011. Eu acho que no final de 2011 eu já comecei a conhecer a Fernanda, né? E aí, a Fernanda, né? Graça de Deus, bênção na minha vida. Quando o senhor terminar de responder essa pergunta, eu vou perguntar dessa história, tá? Ah, beleza, beleza. Mas, assim, os desafios, assim, vim pra São Paulo, né? A questão da adaptação, eu, sinceramente, não posso reclamar, né? A grana era curta, mas até nisso a gente fazia um pouco de piada, um empresta pro outro, né? Primeiro ano de seminário, aí não vou falar de dificuldade. Tem umas dificuldades, assim, que a gente dá risada, né? Infelizmente, por falhas minhas, eu não sabia cozinhar muito bem. Sabia não cozinhar quase nada, né? Então, o meu primeiro ano de seminário, eu tinha um subway muito perto, então foi basicamente subway. E a tática, um subway baratíssimo, que na época era 4 reais, 5 reais. Sim, era barato, né? E era mais saudável, né? Aí eu não sei, a tática minha era o seguinte, pra não dormir com fome, fome que eu falo assim, não fome, fome, né? Mas era pra gente dormir com estômago vazio, o subway fechava à meia-noite, então era 11h40, eu ia pra lá, né? Aí eu pedi pra colocar tudo, até coisa que eu não gostava, e não gosto até hoje como pepino, né? Mas ia cair bem e tal. Aí tinha um amigo nosso, Lindomar, não sei se ele vai. Lindomar, baiano, gente boa demais. Ele era, a princípio, o único que sabia cozinhar ali, mas ele cozinhava sempre macarrão com salsicha, né? Macarrão com salsicha, macarrão com salsicha. Às vezes colocava canela, era uma coisa complicada. Canela? É, também pedi pra ele explicar, nunca acreditei na explicação dele. Mas até que um dia, a minha mãe, eu descobri numa blusa que a minha mãe já tinha falecido. Ela deixou um bilhete me ensinando como fazer arroz. Ai, pastor! Aí, por questão de honra, numas férias que eu tive, eu fui, tentei o primeiro, não ficou muito legal. No segundo, aí já começou a ficar legal. E assim, a turma lá... Melhor que o macarrão com canela. Gente, não, canela no macarrão. O meu arroz começou a ficar um pouco famoso ali, pelo menos no nosso andar. Olha só! Eu só acredito comendo! Eu quero provar o arroz do Nilson. Mas aí tem uma peculiaridade assim, muito grande, né? Que eu gosto muito de cebola e muito de alho, né? Eu gosto. Não tem problema pra mim. Muita cebola e muito alho, enfim. Mas aí, até nisso a gente fazia piada, né? Então, até faltava... Tinha pouca grana, mas isso aí nunca foi dificuldade. As grandes dificuldades mesmo são... Dificuldade de seminário é uma coisa, dificuldade como pastor é outra coisa, né? São níveis diferentes. Quando a gente tá no seminário, a gente acha que... Claro que tem as dificuldades, mas nem se comparam aos desafios do pastorado. Mas mesmo os desafios do pastorado é Deus que vai nos sustentando, né? Então, a gente sabe que vai realmente fazer parte. O que deixa a gente triste são as lutas aí contra o pecado. Agora eu vou fazer a pergunta, porque eu preciso. Por favor, por favor. Tá? Como uma romântica incurável... Pastor, conta como o senhor conheceu a Fernanda. Eu duvido que alguém vai adivinhar, né? Como seminarista, você tem que, de quando em quando, ir para as reuniões de presbitério, para prestar relatório, aquela coisa toda. E eu sempre fiz parte do presbitério lá de Minas. Então, já era 2011. É claro, era 2011. E eu tinha vindo em Pinheiros uma vez, num congresso. Num congresso. Num desses congressos aí. Congresso é importante, galera. Não, já vai chegar lá. Congresso. E eu já tinha ouvido falar do Reverendo Olival, do Reverendo Hernandes, aquela coisa toda. Só que eu vi que o pastor que estava dando o recado, eu guardei ele ali. Era um pastor, careca, enfim. Beleza, não sabia quem que era. Quando eu fui para a reunião lá em Itajubá, e lá eu conheço todo mundo, obviamente. Eu percebi que quem fez a devocional era um pastor que não era de lá. Aí eu falei, eu conheço esse pastor. Será que é aquele pastor que estava dando o recado? Na hora do almoço, sentei perto dele. Você é aquele pastor? Sou eu mesmo, né? O presidente aqui que me convidou, beleza. Aí papo vai, papo vem, teologia, não sei o que lá. Ele falou assim, você é casado, né? Falei, não, sou solteiro. Aí na hora ele falou assim, vou te apresentar uma morena crente bonita. O que é isso? Esse papo eu já tinha ouvido há muito tempo. Já estava, sei lá, com 29, 30 anos. E, enfim. Aí, beleza. A gente tem medo, né? A gente tem medo. A gente tem medo. Fala com a minha mãozinha aqui. Nossa, meu Deus. Aí, eu sei que ele linkou o meu nome no Facebook dela, o dela no meu. E, assim, eu não a conhecia. Claro que eu dei uma olhada ali, né? Claro. Quem quer dar uma estoqueada de lá? Aí ela me aceitou, foi lá na mensagem e falou, olha, um amigo meu e tal, alguém comum, nos adicionou, mas eu não te conheço. Aí a gente começou a conversar ali. Primeiro ali e tal, tal, tal. Ah, foi no Messenger do Facebook. Aí depois ligar, né? Começamos a ligar. O que você gosta? Não sei o que, papapá. Até que um dia nós fomos ali no Shopping Eldorado, né? Ai, gente, o Shopping Eldorado. O Shopping Eldorado. É o Shopping Eldorado. Você queira de São Paulo, é muito perto. É duas estações, eu acho. É, Shopping Eldorado. É muito bom. Fomos no Shopping Eldorado. Primeira vez nós conversamos. Na segunda vez, a gente já começou a namorar. Então, nós já começamos a namorar a segunda vez. Três meses de namoro, pedi em casamento. Nove meses, tava um louco. Talvez, pessoal. Sem demorar. Mas tem um detalhe. Eu já era... Não dava pra enrolar. Não dava, não dava. Então, três meses de namoro, seis meses... Mas nunca dava pra enrolar. Nunca dava pra enrolar. Não tem problema. Não, eu não, claro. Quando eu falo assim, na minha situação, é muito mais claro isso, né? Sim, sim, sim. A gente entendeu. A gente entendeu, pastor. A gente tá nessa idade. A gente sabe como que é. Eu tô um pouco preocupado. A gente identificou. Por isso, pessoal, não enrole. Eu não aplaudi por preocupação. Mas a gente pula esse detalhe. Ó, o Justino é o único que está num relacionamento aqui. Beijo, amor. Te amo. Vai acontecer, eu prometo. É. Agora, resumidamente, foi assim. E a Fernanda só tem que agradecer. Ah, que lindo, pastor. Isso é maravilhoso, pastor. Podem ir agora, que eu já fiz a pergunta. Pastor, eu tô falando sobre o senhor um pouco, né? Porque o senhor falou que gosta muito de ler. Sempre gostou de ler. Tem algum livro preferido? Ou um filme que o senhor gosta muito? Tem. Eu gosto muito de filme também. Eu não assisto tantos filmes novos, né? E eu falei, puxa, eu vou pra São Paulo cheio de shopping. Minha cidade não tem shopping. Então, puxa, eu vou assistir filme toda semana. Aí viu o preço do ingresso do cinema. Não, é mais o tempo. Não tem tempo, né? Então, às vezes, o filme que eu assisto é um filme normalmente repetido, né? Livros tem vários. Obviamente, a Bíblia, a gente, né? É a parte. Enfim. É a parte. Obviamente, a palavra de Deus é o livro, mais do que o livro. Você tem algum livro da Bíblia que você gosta mais? É muito difícil responder essa também, mas o Salmo sempre, Salmo sempre é assim. Salmo sempre, eu gosto demais. Romanos, né? Não pra, porque o livro é teológico, somente. Agora o Justino... Enfim. Eu também. Ah, é, você também, Romanos. Verdade, verdade. Enfim, mas é difícil, né? Eu gosto muito de Jonas. Jonas, eu gosto demais. Mas o seu livro favorito, Tirando da Bíblia? Sei. Dá um top 5 aí, vai. Top 5. Livros. Tem, poxa, tem tantos livros legais. Pode ser teológico ou não. Eu vou começar com os filmes, que talvez depois eu lembre dos livros, tá? Tá. É, vamos lá. Filmes. Sei lá, Rock Balboa, né? Claro. Rock Balboa. Clássico. Rock, não vou falar qual, se é um ou outro. Um, muito bom. Pelo que representa, né? Todo... Mas vocês não poderiam, enfim, mas Karate Kid, o primeiro. Adoro Karate Kid, é muito bom. É demais. Senhor dos Anéis. Ah, pronto. Senhor dos Anéis, com certeza. Pedro Chefão. Ai, você não... Lucas... Eu sei que é bom, mas eu sei que é bom. Todo pastor, o Lucas tenta convencer do poderoso Chefão. Eu sei que é bom. Tipo, Guerra nas Estrelas, definitivamente, não é minha praia. Ai, obrigada, pastor. Nem guerra, nem jornada, assim. Obrigada, pastor. Eu não... Falando que é ruim, mas eu tô falando assim, não me pegou. Sim, eu te entendo. Eu te entendo. Eu vou ficar nesses três, porque eu não quero cometer injustiça. Você que gosta... Não, mas você gosta de... Não, o senhor falou... Super-heróis. Então... Marvel. Ah, Marvel, Marvel. Obrigado, obrigado, Marvel. O que é melhor? Marvel ou DC? Não, é Marvel. Não, que pergunta, né, Justino? Não tem nem pergunta. Não dá pra colocar na mesma frase. Não dá nem pra colocar na mesma frase. Eu, pastor, nisso, vamos acordar sempre. Eu sou palmeirense e amo DC. Ele é... Não, sério, isso não é minha. Batman, gente. Nossa, não. Ah, não, calma aí, mas calma aí. Boa, boa. É, Marvel das Estrelas, pra mim, é o melhor filme que tem. Ah, não, tá, tudo bem. O Batman, do Christopher Nolan. Obrigado, gente. Tudo bem, tudo bem. Detalhe, detalhe. Eu era professor, né, eu dava aula de filosofia, de história, enfim. Pra quinta série e pra algumas outras séries, né, eu dava... Eu tinha a autonomia, entre aspas, né, pra inventar algumas disciplinas. Então, eu dava mitologia narniana, mitologia tolkiena. Legal. E fazia a turma ler o peregrino. Onde você tava na minha vida? E você disse que não era especialista aí, Wagner. Não, mas eu não sou, não sou. Eu dava... E em Batman, eu queria fazer um curso em cima do filme Batman. Faz agora que eu vou me inscrever. Meu Deus do céu. Cadê? Os filmes do Batman, os filmes do Batman, do Christopher Nolan, não é só pra... É sensacional. Tem que ser estudado, tem que ser estudado. Não, são maravilhosos. Mas são, assim... Os filmes de pressa. Superman, muito legal também. Agora, Vingadores de Marvel. Soldado Invernal, poxa. É brincadeira. Tem que ser de Oppenheimer? Não, infelizmente. É de Oppenheimer? Ainda não. É Nolan, Nolan ganhou o Oscar pra esse filme. Ainda não. Finalmente ele ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar por tudo que ele fez na vida, né? A Oppenheimer eu achei muito bom. Enfim. Nossa, peraí, que a gente vai... A gente se perdeu. Calma. Não, calma. Eu acho que o livro tem vários, assim. Eu, infelizmente, não vou lembrar dos que eu gosto mais, né? Mas vamos lá. Tem um livro chamado Coragem pra Ser Protestante, que eu tive que ler no seminário. Era exigência da disciplina. Um dos melhores livros que eu li na vida. Top 10. Não tá top 5, mas top 10. Coragem pra Ser Protestante. Coragem pra Ser Protestante. Vamos lá. Gente, eu não vou... Eu vou lembrar dos livros, mas depois, tá? Porque eu vou cometer injustiça. Eu acho que já leu muito. Eu vou cometer injustiça. Vou fazer até uma pergunta sobre o que você mais gosta no seu trabalho. Ah, tem muita coisa. Vamos lá, vamos lá. Pergunta boa. Assim, assim... Não paga. Essa coisa do gosta, normalmente, traz ideia. O que dá prazer sempre em você, né? Não necessariamente... Porque, às vezes, você gosta de uma coisa. Às vezes, é prazerosa do ponto de vista de que é... Você ri, você sorri, é alegre. Mas, às vezes, você gosta porque é importante, mesmo que seja dolorido, né? Mesmo que seja... Que tenha... Role, né? Você tá vendo o drama de alguém, enfim... Porque você entende que faz parte do processo. É, exatamente. Então, o pastorado envolve leitura. Mas a leitura não é um fim em si mesmo. É sempre você ler pra você e pra outra pessoa, né? Visitar é prazeroso, né? E tem visitas que são extremamente alegres e tem visitas que são... Não é que são tristes, mas aí você vai conhecer a pessoa com todo o pacote que vem junto, né? E isso faz parte, né? O fato de que você tá servindo, né? Por exemplo, a pregação. Pregação, você treme lá na frente. Mas, ao mesmo tempo, saber que, apesar de você, o Deus perfeito usa uma pessoa imperfeita pra marcar a vida de outras pessoas, né? Essa frase... Sabe? É um corte. Então, tudo ali... Por exemplo, né? Agora, trabalhando um pouco mais com a questão do aconselhamento, né? Extremamente desafiante, extremamente árduo, necessário. Você se sentir inadequado. E é só pela misericórdia e graça de Deus. E é, assim, essencial. Essencial, né? Então, assim, tudo isso aí que eu tô falando, eu gosto. Não lembro de alguma coisa, assim, que eu não gosto de fazer. Mas, existem as demandas, né? Espirituais, físicas, emocionais, essa coisa toda. Legal, professor. E no seu tempo livre com a sua esposa? O que vocês normalmente fazem? Porque eu sei que é difícil ter tempo, essa coisa. Mas a gente precisa aproveitar esses momentos. A gente... A gente gosta... Eu e a Fernanda, a gente gosta muito... Ultimamente, infelizmente, a gente não... Uma das lutas nossas é de realmente ter mais tempo pra gente, né? Tanto ela na correria quanto eu na correria. Esse é um dos dilemas nossos ultimamente. Mas, em condições normais, a gente gosta muito de sair, conversar e comer. A gente gosta muito de estar nesse ambiente, comendo, conversando, trocando uma ideia. Ela gosta e eu gosto muito de viajar. Embora a gente não consiga viajar tanto, a gente gosta muito de viajar. Agora, hoje não tem como só falar eu e ela, né? Tem a Valentina, então a Valentina tá em tudo. Que é uma fofa. Que é uma figuraça e é a bênção de Deus na nossa vida. Então, a gente gosta de comer com ela, né? A gente discute, a gente sorri, enfim. Viaja com ela, enfim. Você teve irmãos e... Paulo, que é sua infância. Você fez algumas coisas, né? Como é criar a Valentina? Nossa. Esse papel de ser pai, assim. Aí é... É algo novo, né? Pai de menina. Pai de menina. É, pai de menina. Pai, você revê muita coisa, né? Realmente, a experiência da paternidade, assim, é... Dá um colorido diferente. Não é que você precisa da paternidade para interpretar o texto melhor. Não é isso. Mas, com certeza, a experiência da paternidade faz com que você veja uma coisa de uma maneira um pouco diferente de quando você via e quando você não era. De novo, a escritura é suficiente. Não é preciso você ser pai para entender, até um certo ponto, a paternidade de Deus. Por outro lado, é negável que quando você é pai... Por exemplo, quando você tem que disciplinar... Eu já tive que disciplinar a Valentina, fisicamente. Já tive que dar uma chinelada nela, né? Umas três vezes já, né? Não é espancar, enfim. Você faz com amor. É, mas assim, aí você entende essa coisa. Você, com amor, sem raiva, naquele momento, mas é necessário, você disciplina fisicamente, né? Sim. E ela chora. E você também sente algo. E dói, né? Exato. Não é fácil. Aí você fala, bom, dói, então não faça. Não. Se eu não faço, eu estou demonstrando que, inclusive, eu não amo ela. Porque Deus só disciplina quem ama. Exato. E, claro, Deus faz isso de forma perfeita e a gente faz isso de forma imperfeita. Mas essa experiência, você, quando você é pai... Meu pai ficou sabendo disso. Eu só, quando ele tinha que me disciplinar. Ele não disciplinava porque ele me odiava, é porque ele me amava. Eu, a mesma coisa na Valentina. Só para entender isso agora. Exato. Então, a Bíblia ensina, você pratica imperfeitamente. Aí, com essa experiência, você volta de novo para a Escritura para entender como é que faz. Então, o ciclo vai se alimentando sempre a referência à Escritura. Mas não tem como você negar a sua experiência nesse processo todo. Que legal, pastor. Que legal. E, pastor, como é que você chegou em Pinheiros, no fim das contas? A gente já acompanhou as trajetórias no seminário. Sim. Pinheiros não foi a sua primeira igreja como pastor, eu sei disso. Não. Eu cheguei aqui em São Paulo, Justino, primeira igreja como seminarista Casa Verde. Casa Verde. Inclusive, um abraço. Só tenho que agradecer a igreja. Fiquei em 2011 lá. Aí, depois, eu fui para a Lapa. Fiquei cinco anos na Lapa. Também um grande abraço. Só tenho que agradecer. O pessoal da Lapa já fez muita coisa com a gente também, né? Cinco anos na Lapa. Aí, depois da Lapa, eu fiquei... É o melhor. Cinco anos. Quatro anos como seminarista, meio como licenciado, né? Que é um limbo, é um estagiário. Um período probatório. E meio ano como pastor auxiliar. Aí, depois, concorriu uma eleição na freguesia do O. Que foi a minha primeira experiência como pastor titular. Só tenho que agradecer. Um grande abraço para os irmãos lá da freguesia. E depois, lá de três anos, eu saí, né? E aí, tinha uma possibilidade de ir para Poá. Que era a primeira possibilidade, né? A primeira opção era ir para Poá. Legal. Mas aí, acabou que uma eleição, né? A eleição empatou lá, enfim. E teve o convite. Teve outros convites. Teve o convite do reverendo Orival, né? Que ele fez para mim na dona... Na Santa Etienne. Ah! Ele foi para a imóvel de Etienne. Clássica! Gente, tudo acontece na Santa Etienne. Se você quiser encontrar alguém de Pinheiros, vá para o Adorado, Vila Lobos ou Santa Etienne. Ele fez um convite, enfim. Aí, eu falei, ó. Tem o convite lá de Poá e tal. Vamos ver como é que vai ser a eleição. Acabou empatando. Aí, eu fui, né? Resumidamente, muito resumidamente. Aí, eu falei, reverendo Orival, estou à disposição. Se eu tinha convidado, estamos aí. Aí, eu vim para Pinheiros. Estou há cinco anos em Pinheiros. Que legal. Cheguei em 2020, né? Logo, aí, depois... Pandemia. Chegou em... Exatamente. Março, pandemia, enfim. E muito intenso aqui. Só tenho que agradecer também por todos os lugares que eu passei. Os irmãos que eu conheci. E a gente só tem a agradecer pela sua vida, pastor. Nós, eu que agradeço. Vamos fazer uma pergunta. Faça. Qual o seu jogo memorável de futebol que você lembra? Vixe. Ele gosta de futebol. Flamengo contra ou Brasil contra. Tem dois que são, assim, realmente... Primeiro, né? Futebol, para mim, realmente é mais do que um esporte, né? É uma questão cultural, assim, que dá para você estudar. O Emílio Garofalo escreveu o livro dele lá. Infelizmente, ele é São Paulino. Como a Fernanda, né? Infelizmente, não. Pessoas de um gosto. De apenas um gosto muito finado, depurado, São Paulinos. Mas, assim, tem dois jogos, assim... Tem vários, mas dois são memoráveis, assim. A final do Carioca de 2001, lembro como se fosse hoje. Estava na casa do meu amigo Júlio, ele, o seu Geraldo, Dona Maria. E o Flamengo precisava ganhar de... Com dois gols de diferença. Estava 2x1, tinha que ser 3. Então, aos 43 do segundo tempo, Petkovic, aquela falta. Aquela falta memorável do Petkovic, sabe? Arrepia, cara. E a Libertadores. A primeira Libertadores, aquela virada do Gabigol. Não tem como se emocionar assim. E a de 2021, também lembra? A Libertadores de 2021? Também. Mas aquela... Também. Mas aquela de 2019... Foi surreal. Aquilo lá é assim. Maravilhão. O Flamengo foi amassado, né? O roteirista não consegue... O Gabigol foi realmente... Foi realmente... Igual o Andrés Pereira foi com o Davidson, né? É, sobre isso... Mas você vê que teve que errar, hein? Eu tô amando que foi o papo que a gente mais falou de coisa periférica. Exato, foi muito bom. Eu tô muito feliz. Nesses últimos dois minutos eu boiei tanto. Eu dei uma boiada. Eu não faço ideia de que... É, não, vamos voltar. Tira futebol, velho. Mas isso é bom. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. É porque eu gosto de futebol também. Eu sei que o Nelson gosta, então... Deixa eu lembrar. Lembrei de um livro. Ah, boa. É o livro que eu mais li depois da Bíblia. Eu tô lendo pela sexta vez. Que é um livro chamado Graça Extravagante, da Bárbara Duguid. Eu não sei exatamente como é que pronuncia o sobrenome. Mas Graça Extravagante, da Editora Fiel. Eu acho que eu tô na sexta vez. É um livraço, livraço, livraço. Legal. Gosto muito, né? O John Stott é um cara que eu gosto muito. O Martin Lloyd-Jones é um cara que eu lia muito. Faz tempo que eu não leio Lloyd-Jones. Mas foi um das pessoas, assim, um dos irmãos que mais me ensinaram, assim. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Tem alguns autores novos também que eu gosto muito. E eu quero depois, vou lembrar. Mas lembrei de um livro. Legal. Um dos que eu mais gosto, Graça Extravagante, com certeza. Já vai pra lista. Vou colocar na minha lista. Já vai pra lista. É. Pesquivem aí. Talvez tenha na Ezeon, não sei. Vamos ver. Tem, tem, tem. Tem na Ezeon. Então tem na Ezeon. Compre, galera. Como assim questionando? A Abolição... Tava falando pra vocês antes. Abolição do Homem, do C.S. Livros. Esse é o livro. Esse é o livro também. Um livro que eu gosto demais. Gente, a Ezeon ainda não está patrocinando a gente. Mas a gente faz propaganda porque é boa. De graça. É isso. É. Nilson, encaminhando pro final do papo, infelizmente. Mas tudo que é bom dura pouco. Infelizmente. Eu tenho duas perguntas pra te fazer. A não ser a eternidade. Exato. Que vai durar pela eternidade. Mas é... Meu, o Matheus tá se arrebentando nessa bateriazinha. Eu tô feliz demais. Se botando pra funcionar com a gente aí. Juro. Mas é... A primeira pergunta, na verdade é... Primeira pergunta, irmão? São duas. É. Das finais. As duas últimas. Eu já tava aqui. A primeira é a seguinte. Não é bem uma pergunta. Se você tem um conselho muito importante pra dar pra um jovem hoje, que tá assistindo a gente. Alguém entre 18 e 35 anos, perto disso, tanto pra mais quanto pra menos. O que que seria? Não é nada original, né? E que bom que seja assim, né? Lembrar o que a escritura ensina. De que, assim, definitivamente, definitivamente, não existe nada nesse mundo que vale a pena você colocar a sua confiança. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Nem a aprovação do próximo, nem a aprovação do próximo, nem o dinheiro. Não coloque o seu coração, sua confiança em absolutamente nada que seja desse mundo, né? O nosso coração, nossa confiança, nossa esperança é pra ser colocada naquele que é o melhor amigo, é o rei dos seis, é o senhor dos senhores, é o Deus eterno que veio pro tempo pra nos resgatar. R, o coração, a confiança, só coloque em Jesus Cristo, né? Só coloque em Jesus Cristo. Todos os discursos, todas as músicas, todos os artistas, né? Cristopher Nola, queria conhecer o cara, ia ser um prazer conhecer. Mas, assim, qualquer coisa desse mundo não foi feita, C.S. Lewis diz isso, né? Não com essas palavras, né? Mas não troque a eternidade, as questões eternas, por questões do tempo, né? Perfeito. Então, assim, realmente, Jesus Cristo é a única pessoa que vale a pena você confiar no tempo e na eternidade. O resto não coloque o seu coração. Exato. C.S. Lewis fala o seguinte, né? Se nada nesse mundo pode me satisfazer, é sinal que eu fui criado pro outro mundo. Pro outro mundo, exatamente. E a segunda é a seguinte, se você pudesse se resumir em uma frase, qual frase seria? Ah, pecador salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não tenho pretensões de ser original em nada, né? Não, mas... É isso mesmo. Eu sou um homem criado por Deus, pecador, perdoado e alvo da misericórdia e da graça de Deus em Jesus. Perfeito. Amém. Foi um prazer ter você aqui mais uma vez com a gente. Muito bom. Vai ser um prazer ter você de novo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Vamos chamar mais de Deus. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, né? Pela água, pelo amendoizinho que eu gosto, pelas brincadeiras aí. Só tenho que agradecer. Deus abençoe. Deus abençoe a mocidade. Amém. É por isso que eu estava te falando. Bom, gente, então vamos encerrar com as nossas redes sociais. Recadinhos. Arroba mocidadepinheiros, arroba ipp.tv, arroba ippinheiros e arroba... Nilson Ribeiro Luz. Ribeiro Luz. É isso. A gente só sabe porque a gente acabou de falar. Exato. A gente estudou. E, gente, muito obrigada mais uma vez por acompanhar. Fiquem ligados aí na próxima semana. Temos mais convidados ilustres, igual o pastor Nilson aqui. É naquela câmera, tá? Ah, é naquela, desculpa. Perdão, Matheus. E é isso, gente. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigada, pastor. Obrigada, Luquinha. Obrigado, pessoal. Um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.